O ponto que eu quero chegar nisso é que o nosso ofício é muito importante. Então você que, por exemplo, se acha amador, porque toca no culto da igreja, é muito importante parar para pensar o quanto que você muda o ambiente para se aproximar de Deus. Como enfrentar e saber lidar com a decepção de um concurso? Sobre o ego do músico, sobre desenvolvimento pessoal. Nesse papo de hoje, nós falamos sobre isso, sobre empatia, sobre folga técnica, sobre ser professor universitário, sobre ser amador e profissional, e também como foi para ele morar e estudar na Alemanha. Pega papel e caneta que esse episódio está cheio de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas. Ele é professor e um excelente professor de violoncelo da Universidade Federal de Uberlândia. Filho de músicos, iniciou seus estudos aos quatro anos e aos sete já participava como aluno do curso de extensão da Universidade Federal da Paraíba, onde se formou em bacharel em violoncelo. Fez mestrado pela Escola Superior de Música de Münster, na Alemanha, onde se formou com nota máxima. Ainda na Alemanha, foi bolsista da fundação Yehud Menuhin. Participou de masterclasses com Antônio Menezes, Alceu Reis, Zygmunt Kubala, Colin Carr e Matt Raimovitz. Venceu em primeiro lugar alguns concursos, como Paulo Bozizio, Jovens Instrumentistas de Piracicaba e Francisco Minomi. Já solou com orquestras no Chile, Paraguai, Brasil e em Bernim, na Alemanha. É o papai da Yana, coach e apaixonado por desenvolvimento humano. Kayame Satomi, que prazer ter você aqui. Obrigado, Ricardo. Prazer todo meu. E é um prazer enorme, porque eu conheci o Kayame há um ano atrás, exatamente em novembro do ano passado, quando a gente participou dando aula do curso do Emin, do Encontro de Música de Indaiatuba. E a gente se conheceu na mesa do bar, trocando uma ideia, de noite, e putz, um monte de coisa que a gente falou. Que cara, isso daqui, você lê esse livro, você leu, você conhece esse cara e tal. E aí quando você falou que vinha vindo pra cá, eu começando a gravar, falei, não, precisa participar. Apesar de o Kayame, algumas pessoas vão falar, mas é violoncelo, Ricardo. Não é dicas pra violinistas. Mas talvez o que a gente menos fale aqui hoje é de música ou de violino e violoncelo, né? Mas vamos falar também disso. Kayame, conta pra gente como que foi a sua história aí. Pequeno, os pais, seus pais são músicos, participaram de coisas importantes. Como que foi isso daí? Conta pra nós aí. Ricardo, uma coisa que pra mim é indissociável é viver e música. Pra mim, eu nasci num berço musical, então era um outro idioma que a gente falava dentro de casa. Meus pais sempre trataram isso com naturalidade. E esse ambiente, e a gente vai falar sobre isso aqui hoje, ele me proporcionou crescer achando que todo mundo fazia música. Que todo mundo entendia como é que funcionava um instrumento. Inclusive, eu lembro que quando eu era pequeno, eu perguntava pras pessoas, tipo, eu não perguntava de onde você é, o que você faz. Eu pergunto, que instrumento você toca? Eu presumia que todo mundo tocava algum instrumento. Olha que coisa, né? Por causa do ambiente que você tinha. Eu achava que isso era natural. Era uma forma de comunicar. Era uma forma de comunicar amor dentro de casa. Então, assim, pra mim foi um caminho natural. E aí, obviamente, depois eu comecei a ter aulas. E aí, comecei a gostar muito disso. Obviamente, como toda formação, tive meus traumas. A gente também pode falar sobre isso. E, enfim, a educação musical se fez presente na minha vida de uma maneira muito forte e intensa. Quase como uma salvação. Assim, então, pra mim, falar sobre música, falar sobre crescimento dentro da música, ou desenvolvimento, às vezes, pessoal, usando alguns elementos que a gente aprende na música, é parte da vida. É falar sobre viver. E os seus pais eram músicos profissionais? Eles trabalhavam tudo nisso? Sim. Eles, bem, na verdade, onde eu estou nesse momento, como professor universitário e músico, é onde eu nasci nesse berço. Meus pais são professores universitários dentro da área da música. Então, meu pai é flautista, minha mãe é pianista. Legal. Enfim, eles tiveram trabalhos relevantes. Como meu pai, ele foi do Quinteto Armorial, um grupo muito importante no Nordeste do Brasil, idealizado pelo Ariano Suassuna. Sabe, aquele poeta, escritor, foi muito importante. Bem, nos últimos 50 anos, ele foi um dos grandes pensadores brasileiros, um dos que influenciou muitas gerações. E meu pai foi desse movimento, inclusive muito amigo do Ariano. O movimento armorial, o que que era, Kramer? O pessoal que não conhece. Legal, o movimento armorial era um movimento artístico, não era só de música, né, que englobava teatro, dança, música. E era mais no Nordeste. E era, eu vou brincar assim com a proposta, era meio que trazer uma arte popular nordestina para um contexto mais erudito, para que ele fosse mais universalizado. Ou seja, uma música armorial é uma música que não era tocada por rabecas e violas. Era uma música tocada por violinos, flautas, são instrumentos universais, né? E aí, por causa disso, trazia a linguagem, a semente da música, vou chamar de folclórica, né, cultural, da parte da cultura popular nordestina, para a sala de concerto, por exemplo, os teatros. A mesma coisa aconteceu com a literatura, né, por exemplo, literatura de cordel, que o Ariano passou para, enfim, para o teatro formal, né? E aí trouxe o Alto da Compadecida, o filme, né, nasceu disso, desse texto, né? Então, isso, de uma internacionalização, uma globalização daquilo que já era vivido pelo nordestino no dia a dia. Então, o Quinteto Armorial foi um dos grupos símbolos desse movimento. Só para o pessoal associar uma música bem conhecida do pessoal aí, de violino, de... Por exemplo, né, Guerra Peixe, ele não chegou a fazer parte do movimento armorial, mas ele foi um dos que já tinha implementado isso. antes mesmo do Ariano vir com essa ideia, né? E, por exemplo, Mourão é um grande símbolo do que seria essa música que virou armorial, né? Assim que... Que todo mundo aí conhece, né? É, que virou um selo, o armorial. E aí você começou a estudar pequenininho, porque seus pais já... E por que você escolheu violoncelo? Se seu pai era plautista e a sua mãe... Ou você começou com outra coisa? Olha, foi uma ótima pergunta. Na verdade, a minha educação musical, ela se deu ao piano e depois ao violino. Ah, você começou violino também. Comecei violino. E aí vale salientar, inclusive, né? Para quem conhece, existe... Na cena da música, um cara chamado Antônio Nóbrega. Ele, enfim, ele é ator. Ele dança, ele canta, toca bandolim, violino muito bem. E ele é padrinho de casamento dos meus pais. Então, eu tinha uma admiração muito grande por ele quando criança e queria tocar o mesmo instrumento que ele. E aí eu fui para o violino. E depois, aos nove anos, eu passei para o violoncelo. Ah, aos nove. Isso. E no violino você chegou a tocar o quê? Ah, eu fiz Suzuki até, eu acho que os cinco, não sei. Suzuki com o professor Suzuki mesmo ou não? Perdão. Utilizando o repertório. Foi só o repertório, o livro. Ah, você usava o livro e... Isso. Entendi. Mas foi a única coisa que eu estudei. Nunca estudei nenhuma música fora do método. Foi até o volume cinco. Eu lembro que sim, uma coisa assim, ou quatro ou cinco. Entendi, legal, cara. Foi bem, né? Foi bem. Tanto que... Até os nove, legal. Quando eu comecei aos nove, eu não selo. Em um ano, eu acho que eu fiz os três primeiros volumes. Que é o mesmo repertório, praticamente. Que é o mesmo repertório, né? O dedilhado, inclusive, né? Parecido, né? Muda só... Só que já começa a mudar de posição mais cedo, né? Exato. Aí, pronto. Foi muito rápido. Eu me identifiquei muito com o violoncelo também. E aí, você foi estudando... Você foi aluno de quem, assim? Como que foi essa... Muito legal essa parte. Porque eu comecei violino com a professora Ani Josete, lá na Paraíba. E ela me inspirou muito, né? E, enfim... Ficou comigo nessa trajetória. E não foi um professor de violoncelo, vamos dizer, que colocou o violoncelo nas minhas mãos. Foi uma maestrina da orquestra infantil. A dona Norma Romano. Uma argentina que morava na Paraíba e formada no Conservatório de Paris, né? Ela tinha ouvido absoluto, era compositora, arranjava, tocava cravo muito bem. E lidava com as crianças, criancinhas. Legal. Cinco. Eu lembro que até nove anos você já era considerado velho, veterano. Tinha que sair da orquestra. E aí, como que ela fazia, cara, para ensinar? Se não era pela metodologia suzu? Então... Ou ela conhecia a metodologia e ia dar uma adaptada? Porque ela sabia escrever arranjos. Então, ela era uma ótima arranjadora. Sabia como escrever. Então, ela ia ensinando leitura mesmo. Ela fazia... Mesmo com cinco, seis anos de idade. Todas as partituras com a grafia dela. Ela mesma ia lá, colocava bolinha por bolinha de toda a orquestra. E não era só cordas, não. É o que eu falei com a Shinobu no episódio que eu gravei com ela. Eu falei, o que você sente que a pessoa precisa ser... Ou que você sente que falar que essa pessoa é um bom professor? Ela falou que você ia gostar de criança, de querer ensinar, de se preocupar com como ensinar aquela criança. Do jeito que ela aprende. Então, ela ia lá e fazia do jeitinho. E se o arranjo não estivesse bom, ela rasgava ali na hora e já escrevia outro. Entendeu? Olha só! Era uma habilidade. Você vê uma grande musicista que, humildemente, foi lá para ensinar crianças. Ela poderia ensinar adultos, universitários, profissionais altamente qualificados. e ela teve esse olhar caridoso, cheio de amor para as crianças. E hoje está aqui o Kayame. Resultado disso. Porque dependendo, se tivesse uma outra pessoa lá, você podia pegar raiva, se frustrar e falar, putz, eu não quero mais isso. É quanto a gente não vê de gente que se frustra na música e para. Ela teve esse olhar muito, quase que profético assim, né? Porque ela me olhou tocando violino e aí ela falou, é, você é baixinho. Eu era baixinho, né? E ela era sempre sincera. Ela falou, você é baixinho. Mas você tem o dedo comprido. E aí ela falou assim, levanta sua mão e abre assim. Aí eu piso assim, um baita mãozão assim. Ela pegou e falou, eu acho que você tocaria bem violoncelo. Foi aí que foi o... É, e eu quase me perguntei, o que é isso? E aí, você se inspirava nela também? Ela era uma pessoa... Total, total. A influência que ela tinha, né? Ela falou isso, eu no outro dia fui lá fazer aula de violoncelo. Você já mudou ali e começou a fazer violoncelo? Ali, ali. Isso. Caramba, foi assim então? Rápido. Do dia para a noite? Do dia para a noite. E me encantei pelo instrumento. E talvez você não conhecia muito o instrumento? Não. Então talvez foi o... O start foi ela falar, né? Para você. Sim. De um jeito que te inspirou. Sim. Cara, você tem jeito. Você falou assim, eu tenho? É? Será que não foi isso? Exato. Eu acho que essa habilidade e o... Quando você tem um bom professor e você é obediente a ele, você tem a informação certa, está no ambiente certo. e você... No caso de uma criança, normalmente ela já é humilde intelectualmente, né? Ela está ali, não sei de nada, então essa pessoa falou, eu estou obedecendo. Então, no outro dia, eu mudei de instrumento. E seu pai e sua mãe? Eles amaram. Minha mãe já tinha... Minha mãe, eu falei que ela é pianista, mas ela é multi-instrumentista de alguma forma. Ela já tinha, por exemplo, um violoncelo em casa. Porque ela já tinha estudado em outros tempos. E aí você, com nove anos, pegou um violoncelo quatro quartos. Peguei um violoncelo quatro quartos, obviamente não deu certo, eu voltei para o meio, era baixinho, né? Entendi. Três quartos rapidamente. Dali a alguns anos, já estava tocando o violoncelo dela, que eu tenho até hoje, de carinho. Legal, cara. Que bacana. E aí você foi estudando durante a sua juventude ali, e quando você fez 18 anos, você entrou na universidade. Desde os 15, eu já tinha certeza do que eu iria fazer, né? Então, aos 16, eu comecei a prestar alguns concursos. Aos 17, ganhei o concurso de Piracicaba, que é muito importante, né? Piracicaba foi muito importante por décadas, um concurso referência no Brasil. Grandes nomes, como Roberto Mintiu, que Antônio Menezes, bem, e praticamente todos os chefes de naipo brasileiro, passaram por lá. E agora não tem mais concurso, né? Não tem mais, é uma pena, né? Nem o Paulo Boziz, nem o concurso. Nem o concurso Paulo Boziz, que eu também fiz em, acho que... Eu estive procurando alguns dois, três anos atrás, para o meu filho, e você não acha, não tem mais nenhum concurso. Isso fica um recado para a gente, né? Eu acho que você raciocina como eu, né? Está faltando, é porque eu acho que a gente vai precisar arregaçar as mangas e fazer alguma coisa, não é isso, meu querido? Sim, com certeza, cara. É. Eu acho. Eu sinto que faltam concursos no Brasil. Concursos, eles, diferente do que se pensa inicialmente, com preconceito, eles não fomentam a competitividade e a maldade nas pessoas. Não é maldade. Não é maldade. Depende de como você vai pôr isso. Exato. Né? Exato. Aqui em Datuba tem um concurso. Uau. Mas é assim, é um concurso aberto, de não tem limite de idade de baixo, vai até 29 anos, qualquer música, qualquer instrumento. E aí tem uma banca, e o meu filho vem fazendo. Ele fez o primeiro, daí o segundo ele não quis fazer. Aí o terceiro foi o ano passado, ele fez e ganhou como destaque. E esse ano aqui, depois eu vou falar pra ele tocar, pra você ouvir. Ou eu vou te mostrar o vídeo aqui. Ele tá tocando pro Lausino Vale. Uau. Batuque. Uau. Que fantástico. Tá detonando. Tirou de ouvido. Que maravilha, que maravilha. Ele tem um ouvido ótimo, eu lembro dele no ano passado. E aí ele tirou, ele tirou de ouvido e tem algumas coisinhas ali que tá meio fora, mas eu falei, cara, vai, faz assim mesmo. Não tem regra de tem que tocar isso ou aquilo. Faz, faz assim então. Ele queria fazer, eu falei, vai. Vai lá e faz. Sim. Eu acho que nesse, quando a gente tava falando da coisa, da transição do instrumento, essa palavra, esse incentivo, essa direção, é o que faz dar frutos lá na frente. quando você, enquanto um profissional, experiente, que ajuda milhares de violinistas pelo Brasil a crescerem, a se desenvolverem, a terem uma referência melhor a cada dia. Pra poder escolher, né? É. Você, com essa experiência, você andou plantando, semeando por aí, você olha na sua própria casa e fala, é isso, vou aplicar isso daqui. E eu estimulei os meus alunos também, pus na mesa lá pra todos os meus alunos, falei, gente, é o seguinte, é um concurso, é aberto, quem quiser ir, vai, mas vocês têm que saber. Por favor, eu não quero que vocês se frustrem de vocês irem lá e depois vocês falarem, ah, eu não ganhei. Eu não ganhei, então eu vou... E falei isso pro meu filho também. Falei, olha, você vai, só que você pode ganhar e você pode perder. Então tudo bem, não quer dizer que você é ruim, que você não consegue, que você não é capaz, não. Foi naquela hora, naquela decisão, daquelas pessoas, eles tinham que escolher e escolheram isso. E tudo bem, e a gente toca o barco daqui pra frente. Não tem essa de ficar tristinho, ah, não, a vida é assim. Pronto, vamos lá e vamos fazer. Vai lá e dá o seu melhor. E falei pros meus alunos também. Vamos falar um pouco sobre isso? Eu curti muito essa sua atitude e, assim, quando você falou aqui, pra mim, o que eu já imagino e eu falo pros meus alunos quando estão nessa fase de competir em concurso. A primeira coisa, de fato, você tem que ter uma mentalidade de vencedor, mas não é depois que você tocou e fica esperando o resultado, querendo ganhar. Você tem que querer ganhar em cada segundo do seu processo, na programação, três meses antes, seis meses antes. É o que eu falei pro meu filho. Olha aí, que lindo. Não adianta você chegar lá no dia e falar, agora eu quero ganhar. Não, não, é hoje. Você tem que querer ganhar. É todo dia. Você fala, eu vou estudar porque eu quero ganhar. Eu vou estudar porque eu quero tocar bem. Eu vou estudar. Todos os dias. Sim. E não ganhar, nesse caso, como lidar com a frustração? O resultado, o resultado do concurso, ele nem é absoluto. Na verdade. Porque se você tem quatro jurados, às vezes você mudou um, dá outro resultado. Pronto, isso. Então, se você mudar os quatro, dá outro resultado completamente diferente. É claro, isso eu estou falando dentro de candidatos que estão competindo, vamos dizer assim, com o mesmo nível de competitividade. Aí dentro desse nível, o resultado vai variar muito. E varia diante dos princípios da própria pessoa. E cada pessoa tem seus princípios, suas verdades, suas crenças. E é isso. Alguém vai falar assim, olha, eu acho que aquele menino mais novo deveria ganhar porque ele... Vamos mandar real? O concurso funciona assim, eu sou banca de muitos concursos. Às vezes, um professor, para ele, ele é aquele incentivador. E aí fala, olha, eu acho que aquele pequenininho ali, a gente devia dar um prêmio para ele se inspirar e crescer. Para ele se motivar. Aí, às vezes, tem aquele outro que já passou pela dor de ser mais velho num concurso e ser preterino. Não, ele tem que perder esse para ele aprender. E aí ele fala, não, aquele mais velho ali que está... Trabalhou mais. É, ele tem experiência. A gente tem que incentivar ele. Então, às vezes, a pessoa, ela cria as verdades dela a partir das suas próprias dores ou a partir das coisas que valoriza na vida. A partir da visão de mundo que ele tem. Que ele criou. E naquele momento. Das coisas que ele viveu. E naquele momento. Porque, às vezes, três anos depois, ele muda a opinião. Exatamente. E está falando, olha, aquele cara que falou de incentivar o pequenininho, eu acho que é isso mesmo que a gente deve fazer. Isso. Entende? É um cara que, às vezes, ele não era pai, mas daqui a dois, três anos ele é. A visão dele muda totalmente. Você tem uma filha pequena, você sabe. Não é? O meu mundo é outro. É. Há três anos eu mudei. Olha só essa história pra você ver, cara. Eu tinha um amigo nosso, um amigo da família do meu pai e tal. E ele... E ele pedalava. Eu não pedalava nessa época. Eu não tinha filho, eu era recém-casado. E aí ele falou assim, um dia a gente estava tomando um negócio e tal. E eu falei assim, meu, vocês que pedalam, cara, vocês têm que pedalar no canto. Tem a ciclovia, o cara pedala na avenida. E o cara fica andando no meio. Porra, não sei o que e tal. E ele falou, Ricardo. E ele falou assim, cara, quando você tiver... Ele falou, tem um motivo pra gente não andar no canto, no cantinho. Sabe por quê? Ele falou, quando os carros vão passando, o vento vai jogando. Tudo que é ruim ali, prego, varafuso, aquele espetinho de ferro do pneu do caminhão, vai jogando tudo pro canto. Se a gente anda ali, fura o pneu fácil. A gente cai, escorrega. Por isso a gente anda um pouco mais pra cá. Ele falou, ele falou, mas, Ricardo, você tem que pensar o seguinte, Ricardo. Quando você estiver passando e você vê um cara assim, pensa assim, ó. E se fosse o meu filho? Se fosse o meu pai que estivesse aí pedalando? Eu ia passar raspando nele e falar assim, ó, vai pro canto. Cara, eu tinha, sei lá, uns 23 anos, 24. E eu falei assim, não, folgado, sei. Daí, eu não fazia nada de exercício, como eu te falei e tal. Depois de uns oito anos disso daí, eu já tinha o meu filho, comecei a pedalar. E um dia eu tava pedalando e o cara chegou e gritou e passou raspando em mim o carro. Eu falei, puta, que cara trouxa, cara. Aí eu parei e pensei, mas eu pensava, eu fazia isso, cara. Eu fiz isso já. Xinguei, achei ruim que o cara tava andando aqui, que não sei o que. Falei, olha, e aí na hora ficou aquele conflito em mim, eu falei, cara, se esse cara pensasse que fosse o filho dele, porque se eu, hoje, eu não faço um negócio desse, eu pensei comigo. Falei, porque e se o meu filho, quando ele tiver dezoito, vinte anos, tiver casado, tiver andando e alguém fizer isso, cara, eu ia ficar muito chateado. Eu não ia fazer se fosse o meu filho. Sim. Então, muda totalmente a sua visão de mundo quando você tem um filho, quando você começa a pensar, cara, não, por que que eu vou fazer isso? Por que que eu vou falar assim? Não, não posso fazer isso daqui. Eu vou magoar a pessoa, eu vou fazer isso. Muda demais. Totalmente. E uma coisa que você falou que é muito importante nessa situação, antigamente, nessas situações, eu colocaria uma intenção muito negativa, e a gente pode falar sobre isso? Vamos. Uma intenção muito negativa nessa questão. Pode ser de duas formas. A primeira, de agora atuar de forma, vamos dizer assim, vingativa, a pessoa faz essa tixinga, sei lá, buzina, faz um estardalhaço, e você pode ficar com raiva dessa pessoa e dizer assim, trouxa, você é um trouxa, não sei o que, mas no fim das contas você fala, cara, eu já fui esse trouxa. E aí você também perdoa ele, de alguma forma. Sim. Você fala assim, cara, eu entendo, eu entendo a sua raiva, mas você, se você pudesse conversar com ele, você teria essa conversa. Eu já refleti isso também, pedalando, e falei, cara, tudo bem, um dia ele vai aprender. E eu fico imaginando isso, vamos colocar para a situação de concurso, de concurso também acontece isso. Por exemplo, quantos concursos, você contou os meus concursos que eu ganhei, e os concursos que eu não ganhei? Foram os que eu mais aprendi. Em alguns concursos, eu lembro que eu saía com raiva, saía xingando os jurados, saía xingando todo mundo, achando injusto, e não sei o que. E algumas pessoas vinham e alimentavam isso, falando, nossa, eles são injustos, não sei o que. E eu, é, são injustos mesmo. E falava isso. E hoje eu entendo que é uma postura vitimista que leva para um lado totalmente negativo e só te dá resultados mais negativos ainda com isso. e hoje eu falo assim, nossa, se eu tivesse essa oportunidade, na prática, eu iria hoje, com a minha cabeça, um resultado negativo, o que é que eu iria fazer? Eu iria, primeiramente, cumprimentar aquele que ganhou. Primeiramente, eu iria tentar entender o que que ele tem que eu não tenho. Se é que eu já não tivesse captado isso no concurso. Eu iria lá, iria conversar, talvez seria o meu melhor amigo. Eu iria, intencionalmente, me aproximar daquela pessoa para entender o que que faz ela ter aquele resultado que eu não tive. Primeira coisa. Segunda coisa, eu iria cumprimentar os jurados. E agradecer por eles terem ouvido. E ia perguntar, vocês têm algum comentário para fazer? Exato. O que que vocês viram? Em vez de sair, né, tipo, se sentindo maior, injustiçado da circunstância, eu iria perguntar, com muito amor, com muito carinho, o que que vocês poderiam dizer? Agradecer, porque é um trabalho. Hoje eu sei o trabalho que é ficar num jurado. É. E os conflitos que você enfrenta quando você é um jurado. porque você você sabe qual é aquele percurso. Eu já estive naquela cadeira, eu sei qual é a tensão. A gente acha que o nosso mundo é aquilo e a gente tem que ter esse cuidado com os nossos pequenos, né? Ou com os nossos que estão em desenvolvimento, né? Às vezes são só jovens, semi-adultos ou até adolescentes adultos, né? Assim, maiores de 18. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Hoje eu vejo que, assim, pode ser que eles tenham cometido alguma injustiça mesmo, mas o momento em que eles estavam ali avaliando, eu sei que a gente fica entregue por completo, tentando avaliar tudo, tentando entrar no psicológico daquela pessoa, tentando entender o que que ela fez para dar aquele branco, o que que ela fez para, de repente, falhar a primeira nota, coisas que acontecem no concurso, né? De repente, sei lá, trocou um dedilhado, não sei o que, mudou ali, conseguiu pegar de volta. A gente sabe o quanto que aqueles três segundos que isso acontece passa a sua vida inteira na sua frente, né? E a gente sofre juntos. Outro dia eu vi um vídeo muito interessante mostrando, por exemplo, o técnico, sabe, ginástica olímpica e tudo? Sim. O técnico do lado de fora e a câmera não estava filmando o atleta, né? Estava filmando o técnico. E ali o técnico? Se esquivou? Sabe, se torcendo assim, no final, quando o cara termina a série, o cara, yes! Sabe? Vivendo aquilo, né? Vivendo aquilo ali. Cara, aquilo, na verdade, está acontecendo na cabeça do cara também. É. Só que ele está na ação, então ele não pode parar. e a gente sabe como é que é. Às vezes, na banca, a gente fica assim também. Então, hoje, eu competindo, assim, se eu estivesse competindo, eu pararia para pensar nisso. Nossa, quantos dilemas ele deve ter passado? Quantas situações, né? E quando o meu filho fez a primeira vez, eu conversei com ele sobre isso. Ele tinha oito, oito ou nove anos. E eu falei assim, olha, você, agora, você não ganhou. E não tinha prêmio de destaque, não tinha nada. Eu falei, você não ganhou. E às vezes, alguém pode falar assim, ah, foi injusto. Mas se você tivesse ganho, você ia achar injusto? Porque só acha injusto quem perdeu. Sempre. Né? Então assim, você tem que pensar assim, eles tiveram, é o que você falou, eles tiveram algum motivo, alguma coisa levou eles a escolher. Entendeu? Você não pode ficar ali, se martirizar, ah, não, mas ele conhecia, eu não sei quem, que conhece, não sei quem. Cara, não adianta, isso daí não vai mudar nada. Vai e pergunta, nós vamos perguntar para eles, escrevi um e-mail, eu falei assim, olha, o pessoal avaliou, deu as notas, e a gente gostaria de saber o que que ele pode melhorar. Porque inclusive quem estava na banca era o Ricardo Herz, era uma das pessoas que estavam. E, então assim, o cara referência no violino e tal, e com certeza ele tem alguma coisa para falar. Então, por favor, a gente gostaria de saber o que que ele pode melhorar para vocês, para que no ano que vem ele possa, e falamos isso para ele, nós vamos pedir um feedback para eles, para você poder melhorar, para o ano que vem. Sim. Então, eu acho que é isso, né? É. O jeito que você encara as coisas. Você pode ficar se vitimizando, assim, ai não, mas é que, o pessoal, às vezes para aprender, não, mas é que eu faço o melhor que eu posso, é para Deus que eu estou fazendo. Cara, eu falo no canal, tem um vídeo que eu falo, meu, se é para Deus, velho, se é para Deus que você está fazendo, você tinha que contratar o melhor professor do mundo para você fazer aula, cara, porque não é que assim, ah, eu faço pela misericórdia de Deus, porque, não, cara, você não está, você está fazendo o mínimo que você pode, não, se é para Deus, você tinha que fazer o melhor que você pode. a melhor oferta que pode. Sim. Verdade, verdade, sou desse partido também, né, na verdade, eu imagino que muitas pessoas que estão nos assistindo agora, elas são cristãs e fazem, às vezes, somente, não, exclusivamente, por louvor. Sim. E, eu digo para vocês, é o motivo mais nobre e belo que a gente pode fazer. Então, de fato, é o melhor som para ele, é o melhor, é o melhor vibrato, é o vibrato que vai converter as pessoas que forem ouvir, que vão sentir no fundo da alma uma mudança. E para isso, e aí, obviamente, né, quando a gente faz com coração puro, já é muita coisa, mas quando a gente faz isso com técnica, quando a gente faz isso com, não só pela motivação certa, mas do jeito certo, na hora certa, sabe, com a intensidade certa, e para isso, muitas vezes, a gente precisa ter uma folga técnica, se é que você entende o termo, eu vou brincar, folga técnica é assim, é quando, eu vou tocar uma semicolcheia, mas eu sei tocar passagens infusas também, só que eu vou na semicolcheia, a semicolcheia, então você tem uma folga técnica, ali, fusa é o seu limite, às vezes acerta, às vezes não, mas na semicolcheia, você sabe que está com folga, vai dar certo, você consegue acertar todas, sem errar, isso que eu chamo de folga técnica, quando você, você está, vamos dizer, um nível acima da música que você está tocando, então, para essa visão, a gente tem que ter uma folga técnica, né, então, e isso é o que eu tenho buscado em tudo na vida, ter uma folga técnica como pai, como professor, né, como comunicador, como orientador, então, é, isso, isso me faz ler cada vez mais livros, me faz, é, hoje, Ricardo, fazia anos que eu não fazia curso, mas nos últimos três anos, eu fiz tantos cursos, cursos de desenvolvimento pessoal, cursos de férias, cursos de imersões, sabe, não de violoncelo, né, não de violoncelo, mas, por causa desses cursos, hoje, eu me relaciono com mais humildade, quando eu vou conversar com um colega, um músico, mas que, refletem, né, na sua vida profissional. Total, total, muitas vezes, eu tenho amigos, é, que hoje, eu ligo, e pergunto coisas básicas, que eu falo assim, olha, às vezes, eu tenho um aluno que está com esse problema, eu estou achando que eu vou resolver por esse lado, o que você faria? Sim, ótimo. Você entende? Hoje, é, esse aspecto de que a gente está se desenvolvendo, e que a gente tem que ter conselheiros, e que nada melhor, se você tiver um amigo com o qual você admira, e que você tem o contato dele, o WhatsApp, e você pode falar com ele, perguntar humildemente o que ele faria, que não é dizendo assim, eu vou fazer o que você disser, mas eu vou ouvir com carinho o que você vai dizer, que a sua opinião importa para mim, e eu queria, né, ouvir. Então, essa disposição, essa atitude, essa atitude, essa atitude é muito importante. Agora você está falando disso, e aí eu queria perguntar para você, eu acho, comigo, eu tenho essa convicção, de que para o músico é muito difícil, a maioria dos músicos, né, eu falei isso num dia que eu estava num, fiz um encontro aqui de alunos Suzuki, eu te falei, com cento e poucos alunos lá, e eu falei, gente, eu quero hoje começar esse evento aqui, fazendo um reconhecimento aqui, fiz uma homenagem para Shinobu, porque eu falei, há 12 anos atrás, ela transformou a minha cabeça, e eu quero, e eu acho que eu quero passar essa mensagem para essas crianças, para esses músicos que estão aqui, todo mundo, porque, o que eu vejo muito é que músico, parece que nunca pode elogiar o colega, nunca, ele não sabe chegar e falar assim, cara, putz, você está detonando, hein, velho, não. Sensei com ironia, né, sem ser com ironia. Não, parece que se ele fizer isso, ele está se diminuindo, ele vai diminuir ele, se ele elogiar o colega dele. Então, eu vejo muito isso, né, falando no geral, não estou falando de um ou de outro, no geral, eu vejo as pessoas, os músicos, assim, ele está vendo você fazer um negócio legal, mas ele não vai lá e comenta na internet, ele não fala nada, daí você fica sabendo que ele falou para fulano, para ciclano, mas ele, porque as pessoas parece que se ela elogiar o outro, ela está diminuindo ela, e não tem nada a ver, cara, né, a gente precisa reconhecer as pessoas. Total. Né? Total. Então, eu acho isso é um ponto muito importante. A gente pode, a gente pode falar isso de uma maneira muito generalista, que algumas pessoas vão dizer, ah, esse cara está falando groselho, mas, né, na prática, essa é uma visão amorosa, essa é uma visão amorosa. Quando você olha para outra pessoa com amor, você só reconhece os pontos fortes dela. Talvez por isso seja difícil para o pai reconhecer no filho os defeitos, porque você ama muito aquela pessoa e você só vê o bom. E, às vezes, as pessoas estão fora e ficam, olha, não está vendo o quanto que esse moleque é um capeta, né, não sei o quê. E, na prática, é porque esse é fruto de um olhar amoroso. Então, quando as pessoas começam, dentro desse olhar amoroso, olhar os colegas de profissão, com esse olhar amoroso, assim, ganham as duas pessoas, ou ganham as três, ou ganham o ambiente. Ganha, todo mundo ganha. Você tratar as pessoas com amor. Às vezes, a pessoa tocou mil notas, acertou novecentos e cinquenta, e aí, se você ataca aquelas cinquenta, como se fosse, tipo, ela só fez aquilo, resume aquilo às cinquenta notas erradas, na prática, essa, para mim, não é uma visão amorosa. Apesar de que, se você vê que a pessoa dá abertura para edificar, depois de você elogiar as novecentos e cinquenta notas, ou, proporcionalmente, elogios que valorizem, as novecentos e cinquenta notas, e ela te permitir, você com muito amor, pode perguntar se ela reparou aquelas cinquenta que ela errou. Se ela reparou, ali está o seu... E claro, todo mundo sabe. Eu vi, eu vi, você viu, vi, reconheceu? Sim. Você quer que a gente fale mais sobre isso? Sim. aí sim, você tem abertura para falar mais. Agora, ninguém, assim, ninguém é obrigado a ouvir, olha, você errou, estava desafinado, aquele... Nossa, aquele agudão, hein? Balai de gato, hein? Dá aquelas tiradinhas, né? É, então, essa ironia é uma ironia sem amor. Existe humor com amor, mas esse tipo de ironia machuca, traumatiza as pessoas. Então, eu acho que a gente ainda tem que batalhar muito, Ricardo, para o nosso ambiente ser cada dia mais amoroso, porque música, o que a gente faz, hoje eu vejo como muito nobre. Sim, demais. Sabe como eu reconheci isso? Lidando com não músicos. Como eu disse, eu fiz muitos cursos, muitos cursos que nada tem a ver com música. E nesses locais, às vezes, eu estava cercado de empresários, multimilionários, ou até naquele ranking de bilionários e você está ali com essas pessoas, às vezes, fazendo curso e essas pessoas estão humildemente ali aprendendo. E, às vezes, quando eu falava assim, eu sou músico, eu falava assim com receio. Com receio, porque, poxa, quem sou eu, né? Perto dessas pessoas que conquistaram tantas coisas materiais, legais, né? E que tem uma vida que eu acho muito interessante, inclusive. e respeito onde elas chegaram e por que elas chegaram. E elas olhavam para mim como com uma admiração tão grande. E quando eu tinha oportunidade de tocar para elas e sempre tentava fazer isso, era como se eu estivesse dando um presente maior que um carro, maior do que... Elas se emocionavam, elas choravam, elas, às vezes, falavam sobre Deus. e eu estou falando quando eu comecei a fazer esses cursos, eu não, enfim, não tinha nenhuma religião, a minha espiritualidade era baixa nesse aspecto, né? Quando elas falavam aqui... O pilar da espiritualidade. O pilar da espiritualidade, né? Era baixo nesse aspecto e eu não reconhecia isso. E hoje eu vejo o quanto que a música muda ambientes. e ambientes são importantes tanto para o crescimento quanto para a derrota. Então, no fim das contas, é um ambiente onde você não tem música e o músico entra com a sua expertise, dando o seu melhor, né? E tentando se superar ali para mudar a realidade daquele ambiente, para um ambiente mais positivo, você veja que tem poucas profissões que tem essa... Sim. Né? Mas, o ponto que eu quero chegar nisso é que o nosso ofício é muito importante. Então, você que, por exemplo, toca como... se acha amador, porque, né? Se toca no culto da igreja, é muito importante parar para pensar o quanto que você muda o ambiente para se aproximar de Deus no momento... para aquelas pessoas que não têm essa mesma habilidade que você. Então, você não se trata de ser sobre você, se trata de ser sobre servir. Servir a Deus, mas ali você está servindo as pessoas que estão ali, aquele ambiente. Então, uma importância muito grande. Ah, Caiano, mas eu sou músico e não toco igreja, não tenho religião, não sei o quê, você vai fazer a mesma coisa no teatro. A pessoa que está trabalhando o dia inteiro, que tem uma vida cansativa, uma rotina, às vezes, estressante, a gente tem estresse? Tem também. Mas aquela pessoa que está ali sentada, ela está ali para ver beleza, ela está para ver algo extraordinário, acima do que ela consegue fazer ou se proporcionar. Então, ela vai a um teatro e você está ali para mudar a frequência dessa pessoa. Você vai elevar o estado de espírito dela. Enfim, naquele momento, você pode achar que não está fazendo para Deus, mas você está fazendo pelas pessoas, você está servindo. Isso muda bastante, inclusive, quando a gente fala daquela perspectiva, eu estou fazendo para Deus. Na prática, quando você faz para Deus na frente das outras pessoas, eu acredito que ali sim você está fazendo para Deus, porque você está servindo ao próximo. Então, ao servir o próximo, você realmente está fazendo verdadeiramente. Isso, para mim, é o que é mais importante. E na prática, quando você está estudando, pode ser bom para você também. ah, eu sou músico, esse papo de Deus aí não rolou para mim. Beleza, posso te dizer com outros argumentos a mesma coisa, que você está ali e você vai ser famoso, rico, ter prestígio no momento que você se colocar na figura de servidor. Eu estou servindo as pessoas que estão ali naquele teatro. Mas, Kayame, eu sou músico de orquestra, não posso nem definir o repertório que eu estou. você está servindo a instituição orquestra que está fazendo esse trabalho, exatamente esse trabalho. Então, na prática, você está proporcionando algo extraordinário para aquelas pessoas. É. Servir é isso. Olha que lindo. Eu não estou inventando isso, tá bom? Mas, na prática, a nossa vida aqui tem muito mais a ver com servir. tem aquela não sei se é uma como é que chama isso eu vou chamar de anedota, tá bom? Que inclusive é uma anedota que nem é cristã, é uma anedota acho que budista que fala sobre o céu e o inferno. E fala assim, o que que é o inferno? Você já ouviu essa? O que que é o inferno? É uma mesa com um banquete as pessoas sem braço com colheres enormes na mesa e ninguém consegue se servir daquele banquete. O que que é o céu? É uma mesa enorme, um banquete, as pessoas sem braço e umas servindo umas às outras e desfrutando e desfrutando daquele banquete. Pronto. Servir, é sobre servir. Então, a qualidade com que você serve o outro, ela impacta diretamente a sua a sua a sua vida também, a sua a sua prosperidade, o seu sucesso, mas mais do que tudo aquele sentimento bom de que eu estou fazendo diferença nesse mundo. e esse que é a ponta do iceberg, você estuda tantos anos, você faz aula, você paga por cordas caras, violinos caros, arcos caros, você vai melhorando e vai investindo mais. Aqui dali você não está fazendo para você não, você está fazendo para servir os outros. Para servir, para dar o seu, isso é dar o seu melhor. Opa, e agora uma pausa rapidinha, só para te dizer que quem patrocina esse bate-papo, esses podcasts aqui do canal Dicas para Violinistas é o grupo Educação do Talento, que é a nossa empresa, que tem os nossos cursos online. Então se você quiser saber mais sobre os nossos cursos online, formação para professores, para instrutores de igreja, de violino, quer ser professor de violino, quer ser um instrutor de violino, quer se capacitar sobre como ensinar violino, tem sempre o nosso QR Code na descrição do vídeo aqui, é só chamar a gente e saber mais sobre a formação para professores. E temos também o nosso curso online para quem quer aprender violino, quem quer fazer uma reciclagem, o que quer continuar estudando, quem quer aprender do zero, temos vários alunos, não tem limite de idade, nós temos alunos de 13, 12, 11 anos de idade e temos alunos de 70 anos de idade, de diversos lugares do país e de fora, de outros países, Alemanha, Espanha, Portugal, entre outros países. Então, se quiser saber mais sobre os nossos cursos, acessa aqui ou o QR Code que aparece aqui durante o nosso bate-papo ou na descrição do vídeo aí tem um link para você clicar em algum lugar. Tá bom? Obrigado. Vamos continuar então o nosso bate-papo. Eu vou te contar a minha experiência, né? Eu tocava já, ganhava dinheiro, fazia cachê e isso, dava aula e eu sempre muito lá atrás, há 15 anos lá atrás, nem 15, eu pensava muito em dinheiro. Fala, cara, eu quero faturar, eu quero ir, como que eu faço para ganhar dinheiro? E é o jeito mais fácil de perder dinheiro, né? E eu ia, cara, e eu tocava em todo lugar, eu dava aula em todo lugar, de manhã, de tarde, de noite, fazia todos os caras que apareci, tudo. E um dia eu parei e falei, cara, eu trocava o óleo do carro, pra você ter ideia, por mês, 10 mil quilômetros, a cada 30 dias. Falei, cara, não, na semana eu estou em 6, 7 cidades diferentes. Não, cara, tem alguma coisa errada. E aí que eu comecei, então, que eu te falei, a pesquisar sobre desenvolvimento pessoal, que é isso que a gente está falando, né? Autoconhecimento, um autodesenvolvimento. E aí eu mudei, cara, e eu entendi isso que você acabou de falar. Quando eu entendi isso, junto nesse trajeto, eu encontrei a metodologia Suzuki. E eu vi que aquilo não era pra formar profissionais, mas transformava a vida das pessoas. as pessoas faziam as crianças ainda, mesmo assim, tocar muito bem, né? Então, o que que eu pensei? Eu falei, cara, chega, eu não vou mais ir atrás do dinheiro. Eu vou fazer o bem pras pessoas. Porque aí, quanto mais tempo eu fizer bem, eu tenho certeza que o dinheiro vai ser uma consequência. Eu estou focando no lugar errado, eu preciso focar nas pessoas. E aí, até lá no meu estúdio, a missão, nossa, do nosso negócio é, nós temos a missão de transformar a vida dos nossos alunos. E, cara, eu consegui. Graças a Deus, eu tenho resultados, eu tenho depoimentos de alunos, né? Nós temos alunos que até hoje estão com a gente, alunos que já saíram. E famílias, né? Nós temos uma família que está com a gente, o pai, a mãe, os dois filhos, e eles falam, Ricardo, a nossa vida mudou. Você mudou a vida da nossa família. No dia em que a gente foi assistir uma aluna nossa, que era aluna nossa, eles não eram. E eles contam isso sempre. A gente foi assistir um recital de vocês, foi dentro de um hotel lá que a gente fez, alugou espaço, e aí podia convidar os amigos, tal. e essa nossa aluna chamou essa família. E eles foram. E no recital sempre tem aquela coisa, está trocando de aluno, está põe no piano, está tirando, está arrumando o palco, sabe? E eu vou sempre falando, gente, a metodologia Suzuki, é isso, o nosso propósito aqui, os nossos alunos, empreender violino, habilidades, eu vou falando isso. Ele falou, cara, a gente ficou vendo você ali, os resultados, as crianças, tudo era coerente, tudo. Aí em 2020, eles começaram a estudar, a mãe começou, daí a filha começou, passou seis meses, o marido começou, passou mais um tempo agora, o filho está estudando violoncelo, inclusive. E eles falam, vocês transformaram a nossa vida, vocês mudaram a nossa vida. A gente, a gente se comporta de maneira diferente, porque a gente viu tudo isso que vocês falam nas aulas. O que você fala na aula, habilidade, como desenvolve uma habilidade, conhecimento, aí você pratica, repetição, e a gente começou a entender a nossa vida diferente. E eu tive um, para concluir, dois alunos que eu dei aula no Projeto Guri. E aí eu já tinha saído do Projeto Guri, e um dia abriu meu Facebook, no Messenger, tinha uma mensagem, e depois de um ano, o outro. Falando igual, cara. E eles não eram irmãos, nada, eram alunos aleatórios, assim. E eles escreveram para mim assim, Ricardo, eu queria te agradecer, cara, pelas aulas que você me deu. Eles eram jovens, 12, 13 anos na época, só que eles já estavam entrando na faculdade. Um entrou na UFSCar, e o outro eu não me lembro. E ele falou assim, hoje eu estou muito feliz, cara, eu peguei o meu resultado do vestibular. E eu, quando eu falei, cara, como eu cheguei aqui, eu passei na UFSCar, no meu resultado federal de São Carlos, e eu lembrei de você, cara. Você falar, eu até arrepio, cara, de lembrar. Porque eu falava isso nas aulas, cara, para eles. Gente, a gente não conquista as coisas assim, a gente tem que ter disciplina, a gente tem que fazer, a gente... Eles nem ficaram tocando, eles não viraram profissionais. Mas o cara, e eu tenho certeza, que tudo que você falou, as aulas que você me deu, me ajudaram a chegar aqui, aonde eu cheguei. E depois de um ano, um outro aluno, me escreveu e falou a mesma coisa. Falei, cara, não, zerei a vida agora, eu estou feliz demais. Porque o cara falar, reconhecer, cara, que o Projeto Guri, eles não saíam tocando, não. Mas imagina, mudou a vida do cara. É ou não é? Aí não tem preço isso, cara. E aí você começa a ver que... Aí começa a vir dinheiro. Você começa a ganhar um dinheiro porque as pessoas querem fazer parte daquilo, elas querem mudar a vida delas. Então, é onde você está pondo o seu foco, né? Sim. E o impacto que você causa nas pessoas. As pessoas... No fim das contas, né? Quando a gente estava falando sobre dinheiro, né? Esse livro daqui, eu estava mostrando, né? Depois você coloca lá na capa. Educação é o quê? É amor. Não está dizendo que educação é dinheiro, educação é talento, educação é... É... Sei lá. É facilidade ou dificuldade. Educação é amor. Educar em amor é o segredo. Sim. Na prática, eu acho lindo, né? Esse livro, para quem não conhece, né? Do Shinichi Suzuki. É... É um livro que dá toda a orientação, né? Para a aplicação do método Suzuki. Então, para quem não conhece... Ah, mas eu não quero fazer Suzuki. Ah, eu já toco mais do que Suzuki. Não, não é de violino. Não é de violino, não. É sobre a vida. É sobre a vida. É sobre você perceber as coisas de forma diferente. É. Né? Para quem é pai, esse livro é excelente. Excelente. Não, eu tenho... Eu tenho um aluno que ele entrou... Ele acabou de terminar o volume 1 e entrar no volume 2 em um ano e três meses de aula. Ele entrou com cinco. Ele está com seis agora. E a mãe e o... O pai foram lá na aula. Foram no estúdio. Porque eles pegaram... Um amigo recomendou o livro. Eles leram. Se apaixonaram. Cara, é isso que a gente quer. Sim. Quem tem aqui em Detuba que faz isso? Ah, tem o Ricardo. Meu, você precisa ver a felicidade deles, cara. Vamos parar nesse exemplo? Olha que coisa linda. A mãe chorou. Olha. Ele tocou o gavote de Gosseck, aquela última peça do volume 1. E eu junto conversei assim. Eu falei... Vocês lembram quando vocês começaram? O que foi a coisa mais difícil? Olha o que você está tocando, cara. Olha esse trajeto. Olha as habilidades. Olha a vida de vocês. Fantástico. Livro. O livro, o que ele traz? O livro, ele traz conhecimento. Você precisa de conhecimento para mudar, para crescer, para se desenvolver? Precisa. Leia livros. O livro só basta? Normalmente, não. Normalmente, você vai precisar. Depois disso... O livro, ele te traz consciência. Para aquilo que você tem, para aquilo que você não tem, para aquilo que você quer, para aquilo que você não quer. O livro te traz consciência. Cria referência. Não é sobre isso que a gente está falando aqui? Esse programa é sobre referência. Ótimo. O livro, a informação, ela traz referência. A boa informação, mais referência ainda. O nível mais alto de referência. Beleza. Mas uma vez conquistado isso, tem que partir para o outro território, que é o ambiente. Você tem que encontrar o ambiente onde você consegue manifestar aquilo que você leu no livro. Você consegue sozinho? Pode tentar. É mais difícil. Inclusive, é mais fácil... Você pode até conseguir um pouco. Isso. Isso. Uma frase que é do Suzuki, que eu acho que é do Suzuki, desculpa, mas eu acho que é o que está aqui, que eu gosto muito é Conhecimento não é habilidade. A habilidade você vai desenvolver melhor no ambiente. Então, a busca do professor certo, a busca da informação certa é legal. Agora, por isso que a gente se dedica a isso, a formar comunidades. Esse seu canal, ele não é um canal no YouTube. Isso é a ponta do iceberg. Sim. Seu canal é uma comunidade. É uma referência. As pessoas que assistem ao seu canal, aos seus vídeos, elas estão buscando uma referência. Inclusive, nem precisa ser a única referência. Elas podem curtir outros canais e tudo mais. E não chegar às conclusões em tela. Exatamente. Exatamente. Mas eu diria, para quem gosta muito do seu canal, se aproximar. Ir atrás dos seus cursos, ir atrás do seu contato, ir atrás... Quando você promove um curso de imersão, um festival, um concurso, quem gosta do Ricardo e quer passar do conhecimento para habilidade, precisa vir. Precisa dar um passo, né? Precisa dar esse passo. Primeiro é você estar ali... Eu faço muito isso de... Paulo Vieira, sei lá, Tony Robbins, não sei o que. Eu gostei disso, gostei desse cara. Eu vou seguir ele, vou começar a consumir esse conteúdo, vou começar a ver isso aí todo dia, porque eu quero entender, eu quero estar perto, eu quero absorver isso daí, né? E você faz isso mais... Quando você tem exemplos, quando você tem pessoas com o mesmo objetivo. Por isso que, às vezes, quando a pessoa... Isso pode acontecer com você, que está nos ouvindo, ou nos vendo aqui hoje, é que, às vezes, você é o único músico da família. Não estou dizendo que você tem que trocar de família, não, de forma alguma. Mas você tem opções de estar em festivais, fazer cursos de férias, imersões de finais de semana. Buscar esse ambiente. Buscar esse ambiente, onde as pessoas estão indo para onde você quer ir. Então, isso é muito importante. Esse local que você já... Às vezes, você nem sabe exatamente para onde quer ir, mas só de você saber a direção, e você estar no grupo que está indo naquela direção, você vai mais rápido, você vai com maior intensidade, você vai num tempo mais curto. Então, não é que eu acredite que tinha atalhos, não, mas eu acredito que tem diferença de você... dos veículos para você se transportar. Então, a pé leva um tempo para ir de Indaiatuba até Campinas, de carro é outro tempo, de avião é outro tempo, de helicóptero é outro tempo, então... Presta atenção nisso. Exatamente, presta atenção nisso, porque ambientes ajudam a potencializar. Ambientes são esse veículo que te levam para o próximo nível. Então, se você quer tocar melhor, não importa por qual motivo, mas se você quer tocar melhor, você tem que buscar informações corretas, mas não só isso, porque isso só traz conhecimento, só não, né? Isso traz quase que exclusivamente conhecimentos. A habilidade você vai ter que desenvolver em cursos, com as pessoas certas, e com uma movimentação certa, um grupo de pessoas indo para uma direção. Então, você tem que... seguir, se conectar com essas pessoas que estão seguindo essa direção. Isso é muito importante. Sobre isso que eu falei, né? Eu tive o privilégio de crescer na música, no ambiente musical, por causa dos meus pais. Eu sei que tem pessoas que não, né? Tem outros seres humanos que não são músicos, e está tudo bem, são pessoas tão maravilhosas quanto os músicos, apesar de que eu acho os músicos fascinantes. E a questão é que, para mim, quando as pessoas falam sobre a minha trajetória, muitas vezes eu não vejo nada muito especial, porque era o meu cotidiano, era o meu dia a dia. O musiquês era falado em casa, né? Então, não existe musiquês, tá bom, gente? Mas a gente falava sobre música, escutava música, a gente ia para concertos, teatros, shows, enfim. Então, para mim, era normal, era o que as pessoas faziam. Depois eu fui me dar conta que não. Então, eu quase que não tive a opção de não ser músico, porque eu cresci nesse ambiente. Quem não tem esse ambiente, precisa procurar esse ambiente, precisa fazer. Você que não está tocando tão bem quanto gostaria, vá mais à sala de concerto. Não espere você entrar numa orquestra para você ir aos concertos. É exatamente o caminho contrário. Se você quer estar numa orquestra, um dia você tem que estar do outro lado, assistindo a orquestra, vendo orquestras, escutando orquestras com atenção, participando de festivais orquestrais. O ambiente vai te levar. O ambiente vai te levar. Se você quer ganhar concursos, bem, primeiro, faça o concurso da sua escolinha, ganhe o concurso da sua escolinha, depois ganhe o da sua cidade, depois ganhe o da sua região, depois ganhe o nacional, depois ganhe o internacional, depois ganhe o intergaláctico. O céu é o limite, mas o que eu quero falar é sobre isso. A gente tem que mudar alguma atitude para a gente mudar os nossos resultados lá na frente. E vale muito a pena, eu sei que isso daqui vira outro podcast, quando a gente for falar de saber aonde você quer ir. E eu, hoje, eu entendo que a parte técnica da música é muito importante. E lá você leva anos para desenvolver. Tá bom? Quem está pensando em aprender violino e acha que em duas semanas vai aprender, né? É como aprender um idioma. Total. Estudos comprovam que é a mesma parte do cérebro que é estimulado. Total. Você não vê ninguém aprendendo um idioma em seis meses. É, mas isso é a parte do idioma, né? Nós que tocamos um instrumento, a gente está dominando outra coisa, uma ferramenta que não nasceu conosco. Tem a habilidade técnica ali, a parte corporal e tudo mais. Você tem que se adaptar a um instrumento que não nasceu com você, não faz parte da sua estrutura óssea, da sua genética. Às vezes está indo contra a gravidade. A gravidade, como o violoncelo. Uhum. Não, eu acho que vamos ser honestos, o violoncelo é mais orgânico que violino. Não, não, não. Eu digo, o arco aqui... Eu estou brincando, gente. Eu penso que o violoncelo está indo... Para baixo. Para baixo. O violino está... Mais para cavalete. Apoiado. Mais focado. Mais forte. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. É claro que ele fica um pouco inclinado e está em cima, né? Mas é diferente do violino, né? Isso, total, total. Está apoiando. Mas eu estava só brincando dessa coisa do violino, né? Quando eu tocava, assim, eu tinha uma queixa que era a torção, né? A coisa do conforto, do instrumento, né? Quando eu mudei para o violoncelo, não querendo fazer uma propaganda do violoncelo, né? Mas toquem violoncelo. O violoncelo, nesse aspecto, para mim, ele foi mais anatômico. Porque a posição sentada, né? Assim, a mão é exatamente assim. Eu levanto, não tem a torção, né? E na prática, eu tento posicionar o violoncelo como utilizando um pouco mais de gravidade, né? Então, a própria verticalidade, eu costumo... E para vocês, violoncelistas, né? A própria verticalidade do instrumento, eu tentei horizontalizar um pouquinho mais, né? Eu tento ir no limite da... Ixi... Horizontalidade, né? Para fazer a gravidade agir a favor, né? Enfim. Mas o que é muito importante, a parte técnica. Tem a parte técnica que você vai desenvolver. Agora, muitas vezes, eu vejo excelentes músicos, excelentes músicos, fantásticos, que já estão com a parte técnica pronta. E eles poderiam estar jogando num nível alto em termos de carreira. Mas elas não sabem como se comportar na carreira. Porque elas nunca tiveram aulas sobre carreira. Então, foi um negócio que eu desenvolvi desde o ano passado, eu venho desenvolvendo mentorias de carreira. Show. Por quê? Porque eu acho, assim, e quando eu falo mentoria de carreira, é a importância... É como ter um professor. A importância de ter alguém olhando os seus pontos cegos. Aquilo que você não consegue ver. Aquilo que está óbvio, que está grudado na sua testa, mas você não consegue ver. E o músico tem muito disso, né? É. Na verdade, o que eu diria é que o problema do músico é essa falta de humildade que você falou. Uma vez, alguma pessoa falou assim, numa palestra, que você precisa ser um experto na sua indústria. Não é naquilo que você faz, é na sua indústria. Porque, às vezes, a gente acha que ser músico é tocar um instrumento. E grande parte do nosso ofício é isso. É a parte técnica. É tocar um instrumento, dominar e saber se comunicar com ele. Massa. Isso leva anos. Ambientes certos, professores certos, informações certas. Depois disso, a gente tem que pensar que existe outro nível. Ou, paralelamente a isso, existe outro nível. Que você está dentro de uma indústria. O que você faz é a indústria da música, a indústria da arte. A gente pode dizer assim, poxa, mas é uma indústria? Eu nunca vi uma fábrica de música. Existe fábrica de música? Então, mas existe um mercado musical. O mercado musical é o que paga o meu salário como professor, o seu como professor, ou as entradas financeiras, é o que paga o nosso encordoamento. Isso depende de você saber servir. Então, para você saber servir, você precisa ter consciência que existe uma indústria, existe um mercado. E que, muitas vezes, essas pessoas que fazem o mercado, elas não são exímios músicos. Faz sentido, Ricardo? É isso mesmo. Elas são pessoas que sabem vender concertos. Elas são pessoas que sabem se comunicar com o público. Que sabem negociar e captar os recursos. Sabe negociar e captar os recursos. Sabe identificar para quem ela presta e para quem ela não presta. Porque eu vou dizer para você, eu vou dizer um negócio só para chocar. O funkeiro não é que ele não presta. Ele presta para muita gente que gosta de funk. O músico clássico não é que presta ou não presta, mas talvez ele não preste para o mesmo público que é fã de funk. E aí você tem que entender que dentro da indústria da música, existe numa esfera, num lado o funk e no outro existe a música clássica. Eles podem dialogar? Podem. Só que eles estão em esferas comerciais muito diferentes porque eles servem, servem, o funkeiro serve o público do funk. A pessoa da música clássica ela serve o público da música clássica. Esse público é o que não se mistura, não é o músico que não se mistura. Porque eu conheço funkeiros e também, assim, respeito. Eu respeito. Eu gosto da música? Não. Eu sirvo o mesmo público que eles? Não. E aí é uma ingenuidade minha achar que eu sirvo. Porque se eu começar a fazer funk no violoncelo, aí eu vou servir o público deles. Mas aí eu vou deixar de servir o público da música clássica. Essa consciência básica que parece óbvia, ela não é tão óbvia assim. Não é. Então, eu acredito... E às vezes as pessoas não procuram enxergar, né? Isso. E aí isso, a gente estava falando mais cedo em off sobre posicionamento e isso é posicionamento. Não quer dizer que você começou só músico clássico ou aprendeu música clássica, também você precisa morrer na música clássica, não. Se você quiser mudar, mude, mas aí você vai ter que mudar bastante seu posicionamento, né? Porque você vai estar servindo a outras pessoas, a outro público. Você está acostumado a servir o público da música clássica. Você quer mudar? Dá pra mudar. Boa notícia aí. Dá pra mudar. Só que você tem que entender que você está servindo a outras pessoas. não é mais aquela pessoa que ia ao seu concerto que vai gostar necessariamente daquela sua nova posição, por exemplo, como músico pop. E está tudo bem. Está tudo bem. Agora, saiba que você não consegue servir a tantos reis assim. Então, o seu público de certa forma é seu rei. E você tem que conquistá-lo, servi-lo da melhor maneira possível. se o seu público gosta de técnica, você vai ter que conquistar a técnica. Se o seu público gosta do som mais limpo e lindo do mundo, você tem que conquistar esse som. Assim, você vai conquistar o seu público. Vai servi-los cada vez melhor. Você entendeu? Sensacional. Cara, a gente vai ter que fazer muitos mais aqui, hein? Você vai ter que... Não tem uma vaga de chela aí? O Lars não vai embora em algum tempo aí? Ou abre mais uma vaga? Graças a Deus, não. Ele vai continuar servindo Campinas tão bem como ele serve. Porque eu preciso abrir uma vaga pra você vir aqui mais perto aí pra gente gravar mais, cara. Você sabe que você tá no meu coração, o que você faz é muito nobre, é muito bom, é muito belo, eu admiro muito o seu trabalho. Obrigado. Parabéns por isso. Não, e eu quero que você... Eu quero, cara, essas coisas de... Putz. Não, a gente vai ter que falar muito disso aí. Mas, bom, a gente tá falando muito disso já, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento e tal, mas deixa eu falar um... Deixa eu mudar um pouco pra música agora de novo, então. Cara, qual foi aquele concerto que você solou aqui com a gente, com a Orquestra Sinfônica de Indaiatuba? Maravilha. Qual que é? Esse concerto é o Concertino do Clóvis Pereira. Isso, Concertino do Clóvis Pereira. Lembrava que era o Clóvis Pereira, eu não lembrava o nome. Isso. Aliás, eu tenho que ter certeza, isso é concertino mesmo, porque eu acho que é... É, é concertino pra orquestra de cordas e violoncelos solistas, né? Não, agora eu lembrei, é isso mesmo. Concerto maravilhoso, essa formação... Aliás, foi um ótimo concerto, né? Ele é vivo ainda. Ele é vivo. Tem quantos anos, mais ou menos? Não sei, mas ele tem mais de 80, com certeza. É, né? É. E você esteve com ele? Na verdade, você acredita, eu nunca conversei com ele. Não, eu conheço o filho dele, Clóvis Pereira Filho. Porque eu lembro que você falou algumas coisas do concerto lá na hora, que você falou, não, essa parte aqui é mais ou menos assim mesmo e tal. Eu pensei que você tinha conversado com ele. Não, exatamente. Cara, agora... Não, pode falar. Ambiente, né? Eu cresci no Nordeste, então eu cresci com muita gente que conviveu diretamente com ele, que tocou, estreou peças diretamente com ele. Os meus professores de cordas, tocaram com ele, entende? Gravaram músicas dele, então... Putz, cara, você arrebentou aquela vez lá, cara. Eu falei, caramba, que som, que... E uma peça dificílima, assim, mesmo para a orquestra, né? Eu... Como que é para você, cara, pegar esse tipo de peça? Se bem que você está falando, né? Você já estava nesse ambiente, então é uma coisa... Porque é muita coisa que parece que está desafinada, afinada, não vai, né? Aquela coisa... Tem uns momentos estranhos que só depois que você começa a perceber a obra inteira, o que está passando de uma hora para a outra, aí você fala, ah, agora está gostoso, está fazendo sentido, né? Porque eu, quando eu pego umas peças assim, cara, nossa, na hora... Quando eu começo a estudar, eu começo com raiva, cara. Eu começo, cara. Eu falo, não, mas por que eu fiz assim, cara? Não dá para fazer desse jeito aqui, né? Ricardo, olha, uma coisa que eu acho super interessante isso que você falou, é, o que a gente... Como eu faço a leitura da sua pergunta, assim, eu penso, como é que eu pego uma peça difícil com técnicas que não são as usuais, talvez, com algumas escritas diferentes, com ritmos que eu não conheço, porque muitos são ritmos do Nordeste, né? E, por exemplo, o último movimento é um frevo. Sim. Aí você fala, uai, frevo, passei longe, Em Dayatuba, onde que tem frevo? Não, é difícil, cara. Né? E lá, lá no Nordeste é comum demais, é uma manifestação que Pernambuco ferve, né? Freve, por isso frevo, tem daí o nome. Então, por exemplo, isso, alguns ritmos que a gente não está acostumado, né? Aboio, lembra que eu falei sobre aboio? Aboio é o canto do aboioador, né? O canto que ele faz para atrair, atrair as vacas, né? Para ele poder guiar, para ele poder, né? É incrível. Pastorear as vacas, vamos dizer assim, né? Então, todos esses elementos, a gente tem que usar da criatividade para pensar onde que eles estão. Então, é um papel que a gente desenvolve quando a gente começa uma música nova, às vezes com elementos novos, que é o de decifrar. e aí é o prazer dessa jornada. Por isso que eu acho que música nos ensina muito a desenvolver pessoalmente, mas a gente, tipo, fechou o case do violino ou do cello, esquece de todo aquele aprendizado que a gente teve ali nas quatro paredes, né? Estudando no seu quarto. E esse é um dos problemas, porque tem muitos aprendizados para a vida. é na situação de desafio que você cresce. É na situação de pressão quando tem algo novo, quando... Esse novo é o desafio da próxima etapa, do próximo cadeado que você tem que destravar. Então, quando a gente com o tempo vai entendendo isso, a gente gera um prazer, uma dopamina ali de estar desvendando. Mesmo que a gente fale assim, olha, hoje eu não desvendei, mas amanhã desvendarei. Ou pelo menos vou estar mais próximo de desvendar. Isso é muito, muito bonito da nossa profissão. E é difícil, não é? Mas é uma atitude. Para você, quando você começa. Não, porque você fez ali com uma naturalidade, uma coisa que você já tinha tocado muitas vezes. Já tinha tocado muitas vezes. E parece, cara, parece que esse cara está tocando isso a vida inteira. Porque foi demais, cara. Nossa, parabéns mais uma vez, foi sensacional. E como que foi você se tornar profissional? O pessoal pergunta muito para mim na internet, no Instagram. Ricardo, quando foi que você virou profissional? Aí eu falo, gente, não é um dia... Eu falei, agora eu sou profissional. Eu acho que para mim, a minha visão, sem querer contaminar a sua ideia, você dá a sua ideia, mas eu falo para eles, eu falo, gente, profissional, para mim, eu não estou falando que isso é uma regra. Vocês tendem a pensar, e eu já fui assim, lá atrás no começo, que o profissional, o violinista, o violoncelista profissional, é o cara de alta performance. é o sonista, é o músico de orquestra top. E eu não vejo, assim, profissional, é o cara que tem aquilo como profissional. Então, ele vive daquilo, ele está ganhando, ele está sendo remunerado por aquilo, ele é um profissional. Então, às vezes, eu, eu não tenho um alto nível de performance no violino, não. Estudei até o final, lá no Mozart, em Tatuí, fiz uma sonata de Beethoven, aqui, ali, comecei a estudar o Mendelsso, fiz prelúdio alegre, pecinhas, mas eu não tenho esse nível. Mas eu sou um profissional. Eu vivo disso. Eu pago as minhas contas dando aula, tocando, etc. Sim. E quando foi que você, e eu falo, então isso não aconteceu do dia para a noite. Um dia, apareceu uma oportunidade de tocar numa orquestrinha e ganhar cem reais. Você tem um livro que fala muito sobre isso. Pode falar sobre o livro? Claro. O nome do livro se chama O Ego é Seu Inimigo. É para músico, então, não é? Porque eu acho que um dos maiores problemas do músico é o ego, não é, cara? Para seres humanos. Porque, ó, ego, o ego é seu inimigo, resumidamente, transportando para a nossa realidade, eu diria que não só a frase O Ego é Seu Inimigo, o livro inteiro, ele vai mostrando situações onde a gente está, é o nosso ego falando, não somos nós. Não é a nossa essência, não é a nossa busca por crescer que está falando. Às vezes, é a ganância da alma. Não é a ganância financeira, né? Eu falo assim, eu falo que é ganancioso aquele que não estuda e quer ser o melhor, né? Ambicioso é aquele que está estudando para ser o melhor. Eu falei hoje de manhã para o Guedes, eu falei, cara, ambição, é bom você ser ambicioso. O cara, ganância, quando o cara cai em um golpe, é ganância. Ele estava sendo ganancioso. Exato, porque, quando você para para ver que o que fez você profissional foram as várias escolhas que você fez diariamente durante anos. Você sempre tem a escolha. Hoje eu estudo ou não estudo, Ricardo? Se você optar por escolher, certamente você vai se aproximar do seu destino final de ser um violinista profissional. Se você falar, não vou estudar, certamente você está se distanciando. Então, eu te pergunto, hoje, você que está me escutando, você andou uma casinha para frente dos seus sonhos ou você andou uma casinha para trás? Ou ficou parado? Não existe. Parado, não? Não. Principalmente na música, né? Não, na música não é. Você entendeu? Não, você parou, você vai voltar para trás. Eu falo para os meus alunos, estudar a violina é igual uma escada rolante. Você está ao contrário. Ela está descendo, você começa a subir, se você apertar o passo, você começa devagarzinho e vencer. Mas se você parar, você não fica onde você estava. Aí você retorna. É isso mesmo, Ricardo. E aí, vamos ver se eu consigo concluir esse raciocínio. Na ideia de que o ego é o seu inimigo, é porque o ego, ele só está olhando, você não pode ir segurando o troféu. E essa, essa é uma visão saudável? É, porque é o seu objetivo, é para lá que você está indo. Mas, você tem que estudar humildemente, todo dia, para dar um passo para esse troféu. Não é essa, essa questão de que só valeu a pena se você segurar o troféu. Só, só, qual é o atalho? Como é que eu chego mais rápido ao troféu? Não é essa a pergunta. A pergunta, de fato, é o que eu tenho que fazer diariamente, constantemente, para caminhar para aquele objetivo. Eu quero tocar melhor, eu quero vencer. Então, não é, não é o troféu que é o objetivo, isso é seu ego que quer. Porque na prática, você quer tocar melhor, você quer vencer aquele conserto. São objetivos pequenos, e o autor do ego é seu inimigo, ele fala sobre isso. não é no dia da glória que é o dia mais importante. É cada dia que você construiu se aproximando daquilo. E cada lição que você aprendeu ao se distanciar. Então, o ego é seu inimigo. O ego é seu inimigo. Eu acho fantástico essa linha de raciocínio. Em algum momento, eu até acho que o autor fala que, no fim das contas, existe um ego bom. Mas, o ego danoso, o ego que é, que traz um problema para a sua carreira, para a sua vida, é esse ego que só quer troféu, que só quer o ganho, que quer que seja imediato, e não curte o processo, a jornada em si, né, de que, uau, que legal, hoje eu aprendi aquela passagem que era difícil. Nossa, tinha duas notinhas que eu não conseguia tocar afinado, essas duas eu ganhei hoje. Só ganhei duas. Tem três mil notas nesse concerto. Ganhei duas. Uau, ganhei. Hoje é dia de vitória, hoje é dia de comemorar, hoje é dia que eu, eu estou melhor do que estava ontem. é isso. Sensacional. Ótimo, cara, que legal. E como que foi morar fora o... Conta pra nós. Ótimo. Alemanha, você fala alemão? Falo. E você fez curso antes ou você foi falando inglês pra lá? E como é que foi? Legal, legal. Olha, eu tinha... Bem, a primeira coisa, eu tinha uma admiração muito grande pela Alemanha. E eu tive... Lembra quando eu falei sobre ambiente? O ambiente... O que que tem nos ambientes? Tem pessoas, não tem? Eu tinha um amigo de infância que foi estudar na Alemanha antes, bem antes de eu pensar sobre isso. E ele falava coisas do tipo assim, cara, repara só, olha os nomes dos compositores que você está tocando. Aí eu falava, cara, é verdade, ó, eu toco as seis suítes pra violoncelo solo de Johann Sebastian Bach. Da onde que vem esse cara? as no... Nossa, eu escuto o tempo todo falar nas nove sinfonias de Beethoven. Aí você falou tudo isso, né? Eu pensei, de onde que vem esse povo? Sabe, minhas peças românticas favoritas, Schumann, Robert Schumann. Aí eu falei, gente, tem alguma coisa engraçada nisso, assim. Parece que é todo mundo alemão. Aí vinha disso uma admiração sua pela... Foi uma coisa, e aí eu comecei a admirar muito a Alemanha e rapidamente eu estava aprendendo alemão. Quando se admira muito uma coisa e quer aquilo, logo eu estava querendo falar o idioma que o Bach falava. Eu queria falar o idioma que o Mendelssohn falava, que o Schumann falava, que o Beethoven falava. Entende? mesmo Mozart, que não era alemão, né? No fim das contas, nessa época, era império... Como é que é? Austro-húngaro, né? Enfim, mas ele não era alemão, austríaco, né? No território de hoje, mas qual era a língua da Áustria? Qual era não? Qual é, né? Alemão. Então, no fim das contas, eu entendia que eles pensavam em alemão. que a música deles talvez tivesse alguma coisa subentendida que era do fraseado do alemão-idioma. E aí, isso daí foi uma ficha que caiu e eu disse, Alemanha é um ponto onde eu quero passar, onde eu quero aprender e eu quero conquistar. E aí, rapidamente, acho que um ou dois anos, eu fiz o curso de alemão, fui morar na Alemanha, fiz todos os cursos que podia de violoncelo, de orquestra, música de câmera. Você já foi como bolsista da Erro do Alemão? eu conquistei essa bolsa lá. Legal. Você foi para o mestrado ou você foi para fazer um curso livre? Eu fui para fazer o mestrado. A minha vontade era ir. E o mestrado é performance de violoncelo ou não? O que que é? Na verdade, nem era mestrado. Eu revalidei como mestrado. O programa curricular da Alemanha, 13, 14 anos atrás, ele não contemplava o tratado de Bolonha, que é bacharelado, mestrado e doutorado. O sistema de titulação das Musikhochschule, que são as escolas superiores de música na Alemanha, eram sistemas de diploma. Diploma artístico, enfim, especialização artística, diploma de orquestra, solista, diploma de solista, tem solista, solista em diploma, diploma de solista, enfim, o que eu fui fazer lá se chama Kunstlerische Ausbildung, ou seja, é uma, como é que chama isso? uma, praticamente, é um curso artístico, diploma artístico de músico de orquestra, normalmente. Entendi. Então, a formação toda era voltada para isso. Entendi. Que legal, cara. Não é? E aí, é aquele negócio que eu falei sobre ambiente. O Kayame que foi, era exatamente o mesmo que estava no Brasil. só que eu cresci o máximo que eu pude no Brasil. O tamanho do aquário que o meio musical brasileiro me proporcionou. Deixou. Quando eu fui para a Alemanha, eu vi que era um aquário bem maior. E aí, ou eu cresci ou eu ia ser devorado naquele ambiente. Eu falo psicologicamente, né? Sim. Então, a minha, o meu objetivo era esse. Crescer, crescer, crescer. E é isso, né? Da minha classe, eu fui, até onde eu lembro, eu fui o único que ganhou nota máxima. Não cheguei lá assim, dessa forma, mas ao sair, eu já tinha crescido rapidamente por causa do próprio ambiente, da internacionalização das escolas da Alemanha, da qualidade do ambiente musical da Alemanha, que tradicionalmente tem orquestras como a Filarmônica de Berlim, Frankfurt, Stuttgart, tem orquestras de ponta mundiais nessas cidades e a Alemanha é um país pequeno, não é um país grande, territorialmente falando, né? Então, isso me proporcionou um crescimento mais rápido, porque eu mudei de ambiente. Cara, que legal. Show. Sempre a gente volta nisso que está tudo relacionado no ambiente, mentalidade. Instrução. Fui estudar com o professor Matias de Oliveira Pinto, professor brasileiro, radicado na Alemanha há mais de 40 anos e foi um dos primeiros bolsistas da Vita e da Academia Filarmônica de Berlim, na época do Carayan, inclusive, antes do Muro de Berlim cair. Então, é um professor altamente qualificado, né? E que, por sorte, brasileiro, o que o Matias, para quem conhece, ele tem um coração de ouro, um ser humano fantástico e, para mim, isso me ajudou muito no meu próprio desenvolvimento do meu caráter. Então, eu honro muito a vida do Matias, né? Que me recebeu lá como um filho, enfim, me deu a melhor educação possível como músico e como ser humano para eu poder continuar depois o meu desenvolvimento depois que estudei com ele. E, aqui no Brasil, depois eu parei, né? Os estudos do violoncelo, mas eu continuei me aperfeiçoando na música e estudei regência, por exemplo, com o maestro Cláudio Cruz, a quem eu admiro muito, é um grande mestre do violino e da regência. Então, você vai fazer um aponte aí para a gente chamar ele para vir aí, pô. Maravilha. Ele, para mim, para mim, é um dos grandes músicos que o Brasil jamais produziu. Um dos grandes músicos. E a gente tem o privilégio dele criar ambientes no Brasil proporcionais a isso. Então, para quem quer estudar regência, por exemplo, e violino, a gente tem um professor no Brasil, não precisa ir para a Alemanha para estudar, que faz crescer muito rápido, que faz desenvolver muito rápido, que tem uma propriedade, um conhecimento, uma vida devotada à música, né, e que mudou a vida de muitas pessoas. Quando você fala desses alunos que tiveram as vidas mudadas, minha vida foi mudada pelo Cláudio Cruz muito recentemente, né, assim, eu estudei de 2016 até 2020 com ele, 2019, perdão, e com Matias lá na Alemanha, também foram professores que mudaram a minha realidade, mas eu honro desde o primeiro professor, passando depois por Dona Norma, romano, aquela professora da Orquestra Infantil, que me colocou o meu noncelo nas mãos, que viu o meu potencial, que viu o futuro, isso é muito importante, ela conseguia ver o meu futuro a partir daquela circunstância, até o Nelson Campos, chileno, o Felipe Aquino foram meus professores, chaves, né, e cada um mudou minha vida pra, enfim, poder chegar aqui. Se isso é bom ou se é ruim, vocês avaliam. E hobby, Caiano, você tem hobby, o que você faz nas horas vagas? Ótimo, olha, como esporte eu amo natação, adoro natação, é um esporte que pra música combina muito bem, porque tem pouco impacto, de baixíssimo impacto, a natação é feita na água, você só compete com você mesmo, eu falo assim, no dia a dia, quando não está em situação de competição, você está ali na piscina, você está ali, você e sua cabeça tem muito a ver com a mentalidade da música, você faz conquistas aos poucos, não é do dia pra noite que vem, que você melhora o seu tempo, você vai melhorando micro segundos, mas, o meu, o meu maior hobby hoje, que eu digo isso não com muito orgulho, né, mas é a leitura, eu amo ler e me desenvolver, sempre gostou ou não? Não. Eu também não. Mas é, agora que, de anos pra cá, que eu venho gostando muito, eu não gosto de ler coisa de história, sabe, assim, eu gosto de ler tudo, eu gosto de ler esses vídeos mais técnicos, eu gosto de ler tudo, eu, só que eu, eu sou o tipo de leitor que leio rabiscando, que leio pra trazer aquilo pra minha vida, e depois, eu tento me conectar com pessoas e ambientes, normalmente eles estão no formato de cursos, que falem a mesma linguagem daquela pessoa, se possível, quando eu, eu, eu leio um livro atual, eu procuro fazer um curso com aquela pessoa que leu o livro, ou que escreveu o livro, perdão, aquela, aquele, o autor do livro é o cara que eu tento saber que curso que ele tá dando, ótimo, onde que ele tá dando, é aqui no Brasil, é fora, o que que eu tenho que fazer pra isso? Aquilo fez sentido pra você ali, escrito, né? Sim. Você vai lá fazer aquilo presencialmente com o cara, você vai estar, ou mesmo online. É o trabalho de uma vida, hoje como professor eu reconheço isso, né? Quando eu tenho, eu tenho um aluno, por exemplo, que atualmente, ele, ele é o chefe de naipe da Orquestra Sinfônica de Jerusalém. Pô, era aí, eu queria falar disso daí mesmo, como é que você já falou? Porque eu comecei falando, um excelente professor, né? Você, e aí, queria falar, queria que você falasse um pouquinho de alguns alunos que, aonde eles estão, onde eles já chegaram. Excelente. Na minha trajetória como professor, na verdade, é pequena. Eu tenho 13 anos de docência, de dedicação integral, a docência. Assim, é uma dedicação sacerdotal. na universidade lá? Na universidade, que você entrou como professor efetivo? Na universidade, como professor efetivo, na Universidade Federal de Berlândia, eu estou há 13 anos. Ah, é? É. A partir disso, eu tive grandes oportunidades de ensinar em vários festivais no Brasil, e, por causa disso, eu achei que eu ia ensinar e acabei aprendendo um monte. e, assim, cada aluno me afiou como professor. E, então, assim, às vezes a pessoa fala, nossa, mas o Kayame tem um aluno que é chefe de naipe na Orquestra Sinfônica de Jerusalém. Cara, o que eu aprendi com esse menino? Dando aula para ele. Dando aula. 13 anos atrás, eu comecei a dar aula. Então, os frutos estão surgindo agora, leva uma década para você produzir coisas consistentes. É. É claro que no primeiro ano de estudo ele já tinha resultados. Né? Mas, um cara que saiu de Uberlândia... Para consolidar isso, né? Um cara que saiu de Uberlândia, um improvável, um local improvável que não tinha... Não estava nos grandes centros. Não estava nos grandes centros. Ele pôde, depois, migrar para grandes centros, estudar, por exemplo, na Alemanha, também estudou em Múncia com Matias, e, dali, ele teve essa oportunidade... Bem, oportunidade, né? Essa conquista. Ele conquistou. Não foi dado. Ele fez um concurso... E o prazer que a gente sente como professor, né? Quando tem essas coisas, né? Sem... É. Daí, quando acontece alguma coisa assim comigo, cara, eu falo assim, cara, o que é o dinheiro que a gente recebe? Não é nada. Não. Perto de receber um... Você saber que o cara entrou na Filarmônica... É Filarmônica de Jerusalém? Sinfônica, né? Sinfônica de Jerusalém. Isaac Andrade. Você tem mais alunos também? Aonde mais? Filarmônica de Minas? Olha, hoje tem um aluno que está na Filarmônica de Minas, também tem alunos que estão estudando na Europa, na Alemanha, em Portugal. Tem um aluno que não é minha expertise, viu? Eu não sou um especialista em música popular, mas eu tenho abertura para ensinar e direcionar profissionais para essa vertente. Eu tenho um aluno que se formou no bacharelado comigo, o Tiago Wolff, e hoje ele está cursando a Berkeley School of Music, na College of Music, que é a maior escola de jazz e música popular do mundo. e ele está lá em Boston hoje. Caramba. Então, enfim, orgulho da trajetória dele, das opções dele e o que ele fez para chegar lá. E ele toca música popular muito melhor do que eu. Não é minha, enfim, a minha zona de expertise e tudo mais, mas como professor, e aí vem uma coisa que vai caminhar para a nossa reta final, o nosso papel não é realizar os nossos sonhos dos nossos alunos, é realizar o sonho deles. É identificar, incentivar, humildemente reconhecer quando não é capaz mais de dar a instrução que eles precisam e gentilmente encaminhá-los para os melhores cursos, para que eles tenham os melhores conhecimentos e ambientes. Ele continua em aquela trilha que você começou. Isso. e olhar sempre com uma visão muito positiva do futuro dessas pessoas. E olhar e falar assim, esse menino, ele é pequeno agora, mas ele é grande no futuro. Esse menino, ele não sabe coisas, mas lá no futuro, ele vai ensinar essas coisas que ele não sabe ainda. Então, a gente tem que ter um olhar quase profético na vida dessas pessoas. Como professor, se você não fizer isso, você está fazendo errado. Não tem amor na sua educação. Então, você tem que olhar sempre para o sonho dessa pessoa. Nunca para o seu sonho naquela pessoa. Legal. Cânia, indica dois, três livros aí para o pessoal. Uau! Bem, eu não teria... Que mudaram a sua vida. Nossa! Eu acho... Olha, meu querido, eu disse... Você já indicou esse, né? Já indicou. Educação é amor. E você... Você gosta desse livro aqui? Eu gosto. Eu estou precisando releer. Você lê inglês, né? Como? Você lê inglês. Eu leio, leio. Então, eu vou te dar um de presente aqui. Uau! Eu tenho dois aqui. Que maravilha. Literary by Love. Gente... Que é a edição... Sim. Americana. Americana. Que lindo. Vou te dar ele aí, que é inglês. Apesar de ser descendente de japonês, se você me desse o original em japonês, eu não ia entender nada. Muito obrigado. É inglês. Muito obrigado. Presente esse aí, e também vou te dar um bonezinho aqui do Dicas para Veministas. Uau! Chegou agora aqui. Que maravilha. Combinando com a minha camisa. Show! Tá bom? Mas indica lá os seus livros. Vai lá. Olha, é... Que transformaram a sua vida. Você fala, não, esse livro... Assim, eu estou tentando colocar máxima responsabilidade nessas indicações. Depois eu vou pesquisar os links e vou pôr para o pessoal poder comprar. Tem um livro pequenininho que eu já li umas 5, 6 vezes. Legal. Esse eu já li umas 3, 4. Ele não tem a ver com música. É. Ele tem a ver com desenvolvimento pessoal. É do Paulo Vieira. Ah, legal. É um livro que chama O Poder da Autoresponsabilidade. Acho que agora ele mudou de nome ou não? Agora ele chama Autoresponsabilidade só, não é? Pode ser. Talvez. Eu estou enganado, mas... Quando eu comprei esse livro que eu já li 5 vezes, né? Ele se chamava O Poder da Autoresponsabilidade em 2019. Pode ser que eu estou enganado, mas pode ser que ele mudou. Mas beleza. Esse termo é cunhado pelo Paulo Vieira, né? Então, a autoresponsabilidade. Dá para a gente fazer um podcast só desse assunto. Total. É fundamental que a gente entenda que o poder do nosso crescimento está nas nossas ações responsáveis para o nosso futuro. Então, isso me trouxe um olhar atento, inclusive, que me serviu como professor para reconhecer que eu não mudo nenhum aluno. É a decisão e a autoresponsabilidade dele que muda o resultado dele. Então, eu tenho resultado com alguns alunos, como Isaac Andrade, que eu mencionei, como Tiago Wolf. Tenho. Mas só que não se eles não tivessem permitido, não se eles tivessem pedido. Feito a parte deles. Não tivessem sonhado, comunicado esse sonho, tido conversas difíceis, a gente tivesse passado por esse processo. Então, não fui eu. Fui eu que dei. O sucesso deles depende deles. Agora, eles escolheram um professor empenhado na missão de ser professor. É a única coisa que eu posso oferecer. O fracasso ou o sucesso está na mão deles. Então, essas duas indicações, de educação é amor, esse é um livro, né? O poder da autoresponsabilidade. E o poder da autoresponsabilidade são as duas indicações que me vêm à cabeça agora, assim. Eu vou colocar o link na descrição aí do vídeo pra vocês poderem encontrar o livro. Show de bola. Obrigado, Ricardo. Kayame, quando alguém não gosta do Kayame, a última coisa, por que essa pessoa geralmente não gosta? Ué, não sei. Eu acho difícil, porque o Kayame é um cara bonzinho. Mas quando alguém, quando você sabe, poxa, aquela pessoa não gostou de mim, o que que... Então, bonzinho não. Eu acho que eu sou bonzinho, eu tenho certeza que eu não sou. Por exemplo, pros alunos, às vezes, não é ser bonzinho que é dar amor pra eles. Às vezes, eu digo assim, bonzinho, num bom sentido de assim... Assim, bondoso. eu também sou bondoso, eu acredito, mas eu sou um cara assim, eu acabo falando algumas coisas pra pessoa, pras pessoas, não, isso aqui não é assim, cara, tal, eu não tenho, sabe, eu já saio falando, né? Você é um cara mais assim, não, calma, tá. Tá bom, não, eu recebo, recebo, bonzinho. Mas é, eu acredito, eu acredito que a gente não pode realmente, assim, não pode, a gente deve tentar amar todas as pessoas, né? Há pessoas que não se conectam com você e tá tudo bem. Às vezes, elas olham e falam, olha, ele é bonzinho, ele é um trouxa e tá tudo bem. É a maneira dela ver a vida, né? Ou que, sei lá, às vezes, ah, o Kayama é muito informal, sabe? Chama, senhor de idade de você, sei lá, ele chega e já, já quer logo ser descontraído, conta piada, ria alto, sabe? Às vezes, essas pessoas acham desrespeitoso. Eu acho que seria desrespeitoso pra mim não ser quem eu sou. Exato. Eu ia falar isso. Só isso. Então, realmente, né? Se nem Jesus conseguiu agradar a todos, eu acredito que não sou eu, né? Não vamos. que vou conseguir e na prática é isso. Eu aprendi, nesse quesito, a amar a todos, mas nem todos precisam, assim, vamos dizer assim, eu devo amar e respeitar todas as pessoas, mas nem todo mundo está, vamos dizer assim, digno de ficar batendo um papo comigo. Eu falo assim, com muita humildade, né? não, né? São pessoas que não, não, não me agregam e eu não agrego a elas. Então, é desrespeitoso com o nosso tempo, nossa energia aqui na Terra de estar despendendo esse tempo, querendo convencer que eu sou bom para essa pessoa. Concordo. Perfeito. Fala três pessoas para você indicar aqui para mim, para eu te chamar para vir para esse bate-papo aqui. E depois você vai... Eu já falei delas aqui, né? Eu acredito que... Quem que eu deveria chamar? Cláudio Cruz é uma grande referência. Se o seu é Dicas para Violinistas... Tem que vir ele, né? Tem que vir o Cláudio Cruz. E ele está na lista. Cláudio Cruz é um violinista. Você vai ajudar a fazer essa ponte aí. Com certeza, com o maior prazer. Com o maior prazer. E o meu mestre, né? Que ele... Praticamente um alemão, mas que fala português, né? Brasileiro, Matias de Oliveira Pinto. Eu acho que é uma pessoa fundamental para estar aqui. E eu vou recomendar um outro instrumento. No meio desses dois aí, ó. Entre violino e violoncelo. Viola. Chama o Gabriel Marim. Ah, está chamado. Então não vale falar isso. Ah, não vale? É, não. Já vai vir. Então... Já acertamos. Forçar você falar outro agora. Está ótimo, está ótimo. Olha, eu vou tentar... Uma pessoa que vai acrescentar, que vai comunicar uma coisa legal para a galera. Olha, se você tiver... Pode ser de mais longe e a gente dá um jeito depois. Dá um jeito depois? É. Excelente. Olha, eu vou falar sobre um cara que comunica muita alta performance e está num auge, né? Que esse meu aluno, Isaac Andrade. Mesmo que seja online... Ele está morando lá. Ele está morando lá. Em Jerusalém. É. Ele está nessa ponte aí, entre Munster, na Alemanha, e Jerusalém. Provavelmente vai mudar para Jerusalém. agora, quando se firmar esse contrato, né? Ele acabou de passar nesse concurso. Que legal. Então, ele é um jovem muito especial que ganhou muitos prêmios, como o Prêmio Prelúdio, né? Ele ganhou há dez anos atrás. Enfim, ele passou por uma trajetória muito grande, muito boa. Ele... Com certeza tem muita coisa para contar. Total. e notícias frescas sobre o mundo do aprendizado e da alta performance. Legal. Kayane. Kayame. Desculpa. Muito obrigado, cara. Um prazer. Sensacional. Adoro conversar com você, cara. Sensacional. Demais. Prazer é todo meu, Ricardo. E obrigado, viu? As suas perguntas afiam também o meu repertório aqui, as minhas reflexões. Obrigado. E vamos marcar mais vezes e conversar sobre todas esses trabalhos que você faz aí e a gente comunicar isso por aqui. Tá lá. O Gleice aí, que é o diretor aí, tá arrepiado aí da conversa. Obrigado, cara. Mais uma vez. Mais uma vez. Obrigado, cara. Um prazer enorme. Tenho certeza que o pessoal vai gostar. Obrigado, gente. Obrigado. Obrigado. Obrigado, gente.